E sumiu a bola no centro de treinamento, o touchdown, Celta Guardians, Spartans Futebol, o pego de chute. Ver o Snap, Gustavo, mais uma vez entregou para o branco, o corpo, segue a primeira vencida. Defesa, junta aqui! Ver o Snap, a bola está para dar a mão dele, vamos ver de quem é a bola. A doutragem está subindo. Vem o Snap, Gustavo, entrega mais uma vez para o branco, ótimo espaço pelo meio, branco, vai avançando, vai avançando, só mais um jogador e sai pela sede lá. Posicionado o ataque do Guardians, Gustavo, o Snap é um pouco baixo, ele mesmo fica com a bola, vai tentar entrar ele mesmo, não zone! Vem o Snap, o Snap é bom, o chute não é bom, a bola espirrada, ela fica ali. Vem a terceira descida longa, vem o Snap, que se fica com a bola, vai tentar correr, a marcação do Guardian chega e escapa de três, aberta, viva mais uma vez! E ela recuperada pela equipe do Guardian! Gustavo, ameaçou, entregou para o branco, tem uma virilha gigantesca e ninguém vai para ele! De vantagem, vem Gustavo, a bola escapa da Modelo, ele vai correr de novo, aguarda a marcação da arbitragem, do comando das ações. Vem, entrega para o Gianni, para, torpeu a defesa do branco, vem Gustavo, entrega mais uma vez para o branco, ótimos bloqueios da linha ofensiva, vem o Snap, Gustavo fica com a bola, toma o Teco, aguarda a marcação da arbitragem, lá dentro! Vem o Snap, KC, mais uma vez se posiciona para o passe, procura opções, vai tentar correr com a bola, parado pela dentro! Vem o Snap, joga o Torre do Conjo, atacou o gol, a defesa do Spartan, vem o Snap, Gustavo fica com a bola! A tosse de campo, KC, fica com a bola, a pressão está chegando, escapa do primeiro, vai tentar resolver ele mesmo com as pernas, gole na dor e não pega o KC, primeira vencida pela escraça! Ataque se mexe, vem a bola, KC, faz uma jogada engraçadinha, parado! KC Frost com a bola, se posiciona para o passe, a pressão chega do KC! Vem aí para a terceira descida, a equipe dos Spartans, KC Frost com a bola, com o Torre do Reservidores, faz o passe, e logo, passe em contato, a pressão do momento, perto! Vem o KC Frost com a bola, a pressão chega, KC solta o passe, e o Torre do Camisa 47, o próprio KC Frost derruba ele! Vem o snap, Gustavo, joga o ataque, vai, 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 vai! Vem a jogada, KC, posiciona para o passe, tenta achar Alvus, acha o Maida, passe completo! Segunda descida, KC com a bola, procura Alvus, a marcação chega, KC solta para o Camisa 36, passe completo com o Maida, tem espaço, é derrubado! Apoiando a defesa, vem o snap, Gustavo, procura o passe, passe, leva o passe, corre! Vem o snap, KC procurando Alvus, ao ar e dá tempo, ele solta o passe, passe completo com o Silveiro, não consegue sacar da marcação, mas é a primeira descida para o time!